Preparadas meninas? Sempre. Preparada. A nossa Renata Ruiz, que é editora da Burda Style. Todo mundo já conhece. E a Roberta Cássio, que é... Como é que eu... Você pergunta, gente, não é só uma... Não é modelista, é uma... É, eu sou modelista e professora de corte e costura. Isso mesmo. E hoje a gente tem uma aulinha aí com bastante detalhes pro pessoal, que é essa blusa em forma... Parece um kimono, né? Também. E tem recortes laterais. Na parte da costura lateral é eliminada. Então tem uns detalhes importantes pra passar nesse ponto. Ou seja, não vamos falar quase nada. Ela já brigou comigo e falou, não... É pra você ficar batendo papo com a Cláudia. Então vamos pra aula. Então, na verdade, é porque assim, tem bastante coisa que o pessoal já sabe fazer. Eu vou passar bem rapidinho. E eu vou dar importância a alguns pontos que geralmente os alunos têm dúvida. Tá bom? Só um detalhe que nessa blusa vocês veem que tem uma parte que é mate e outra parte que tem brilho. A pessoa também pode fazer com tecidos diferentes. Fica bem bacana. Só fazer o mate seria o tecido fosco, né? Isso, o tecido fosco. Porque às vezes a pessoa não sabe essa terminologia, né? Exato. Aqui o início é bem fácil, ó. A gente tem a parte das costas. Faz a junção da parte inferior com a parte superior. Costura reta. E passa o overlock ou o zigue-zague. Vamos fazer isso do lado direito e do lado esquerdo, ó. Vai ficar dessa forma. Depois é só unir a costura central das costas, tá vendo? Uhum. Tá? Então, essas são as costas. Vou aqui explicar a parte da gola. Essa golinha, ela é quase reta. E quando a gente encosta aqui no decote, mesmo que aqui só tenha metade, ó. Eu vou mostrar. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de fazer encaixe. Eu vou demonstrar como encaixa. Aqui tá só a metade, né? No caso, tem que encaixar com as costas inteiras. Mas é só pra eu fazer a demonstração. Ó, vou marcar aqui no meio. Aqui a margem de costura. Quando eu for alfinetar essa parte, eu coloco na medida. E ao invés de eu ir alfinetando aqui a curva, eu viro essa parte reta da gola alinhada com o ombro. Tá vendo? Uhum. E aqui eu acomodo, ó, essa curva. Perfeito. Tá? Eu tinha essa dúvida também. Geralmente, o pessoal tem muita dificuldade na gola. Então, eu acomodo. Alfineto. E aí, eu posso alinhavar. Tá? Será que elas tinham dúvida? Porque quando você acomoda, não fica numa linha reta. Forma essas ondulações. Mas elas deviam bater o olho e falar que tá errado. Tá errado. É, com o molde perfeito, você vai achar que tá errado o mesmo corte. Porque fica um encaixe, assim, de côncavo com convexo, entendeu? E é normal que isso aconteça. É normal. A medida, ela dá exata e fica com as curvas. Aqui eu demonstrei só na metade, mas aí faz em toda a volta do decote. Ok. Alinhava e passa a costura reta. Aqui eu já fiz isso, ó. Aí vai ficar bem redondo o decote, ó. Esse efeito que tem que dar, tá? Aqui eu tirei o excesso já da margem de costura. Cortei e dei os piques, tá vendo? Pra acomodar. Senão, não acontece ficar com defeito. Tá bom? Depois é só eu colocar a parte da frente. Vou tirar essa parte. Ainda sem a parte inferior, tá? Eu coloco e faço ombro com ombro, ó. A costura aqui. Em toda a extensão. Então, só depois que colocar a golinha, que a gente vai costurar o ombro com a parte da frente. Tá? Que aí completa a medida. Uma costura reta, ó. Tenho aqui pra mostrar pra vocês. Segura aqui pra mim. Ó. Ficou dessa forma. Tá vendo? Frente e costas. Nessa parte, eu já coloquei a parte inferior da frente. Eu vou voltar com essa aqui pra demonstrar que vai ficar mais fácil. Vou colocar o alfinete aqui no ombro. E aí, eu venho, depois, marcando. Faço o ombro, passo o overlock, tá? E aí, sim, eu vou ter que costurar a parte inferior da frente. Por que que eu faço só depois? Porque eu tenho que costurar o revel em toda a volta, nesse momento aqui, ó. Eu tô passando rápido o revel, porque é uma prática que o pessoal já tá acostumado a fazer, quem acompanha as aulas. Eu tenho aqui o revel da frente, o decote costas. É só eu colocar direito sobre direito, em toda a volta do decote, até o outro lado. Tá bom? Vai ficar igual esse aqui, ó. Esse revel se eu colocar na parte da frente. Na parte da frente e na parte das costas, ó. Em toda a volta do decote. Vê se dá pra ver aqui no vídeo. Hum. Ó. Em toda a volta. Tá? Eu tiro o excesso de costura, porque a gente sempre faz a margem de um e meio. Tiro o excesso. Depois, eu tombei essa margem de costura do revel. Eu fiz assim, ó. Peguei a margem, joguei pro lado do revel. E fiz um pês-ponto pra segurar essa margem. Mantendo o e meio. Não, o pês-ponto é bem rente, ó. Bem rente é a costura de união. Tá? Eu tenho uma costura de união aqui. Ó, vou colocar esse em cima e logo na sequência eu mostro o outro. Eu tenho essa costura de união em toda a volta. Depois que eu fiz essa costura de união, eu corto o excesso. Aí eu viro o revel. Perfeito. E passo o pês-ponto. Esse pês-ponto, Caldinha, é pra não voltar a costura pro lado da blusa. Ó. E passo o pês-ponto na beiradinha, como eu fiz nessa parte. Tá dando pra ver? Aí, boa. Isso. Porque se eu não fizer, corre o risco de ficar virado assim, ó. Aparecendo um pouco da costura. Ah. Tá? Quando eu viro esse aqui, percebe que fica bem escondidinho? Uhum. É o acabamento. Exato. Sempre pode fazer esse pês-ponto em volta de acabamento, de revel. Você sabe que é interessante com as aulas de vocês, mesmo eu que não costuro, quando eu vou ver blusas pra comprar algo assim, eu aprendo muito com vocês sobre acabamento. Eu fico olhando por dentro, falo, epá, custa X, mas as meninas ensinaram que com esse acabamento não vale tanto. Exatamente. Aprendi muito com vocês. O acabamento, ele dá, agrega valor à peça. Sim. Um pouco mais. E todo detalhe tem um porquê. Que nem esse pês-ponto, ele tem um porquê. É pra não voltar a costura pro lado direito da peça. Vem cá, mostra, Vini. Pra não faz aquele gesto de novo. Pra não ficar assim, sabe quando você usa uma peça e fica o avesso voltando, principalmente vestido de festa, né? Então esse pês-ponto faz com que essa margem aqui de costura, ela tenha um peso. Então o pês-ponto vai segurar essa margem e ela vai se manter no lugar. Quando eu viro, fica bem assentado. É claro que aqui eu passei o ferro, né? Então ajuda também. Mas é importante. Agora aqui a parte inferior da frente, eu só passei uma costura reta, ó. O detalhe nessa peça que fica uma graça, é que lá no molde tem umas indicações que a gente tem que deixar aberto uns trechos aqui. De um pique a outro, são dois, ó. Um, dois. E aqui do lado do revel, qual que é o objetivo? Olha que legal. Você vira o revel, né? Vai ficar assim. E aqui vai ficar um orifício pro botão. Tá? Que interno. É uma casinha embutida, vai ficar dessa forma, ó. Tá? Aqui do outro lado tá pronto, ó. Eu prendi já aqui o revel, né? Com o alfinete, mas aí eu faço um ponto à mão. E aí fica certinho o orifício. Do primeiro botão e do segundo botão. Aqui. Tá? Eu preciso explicar a lateral. Dá tempo? Dá. Você manda. Então tá bom. Nossa, eu não ia falar nada. O Vinícius perguntou, dá pra mostrar o botão? Não dá porque ele fica interno, ele é por dentro. Ele fica interno. Não tem como. E aí a faixa também é só pra marcar a cintura. Que tecido que é esse? É um crepe. A cor tá linda. Tá linda, né? A gente usou um crepe acetinado, tem um cetim pra deixar o brilhoso e o foco. E digo uma coisa, uma mulher cheinha pode usar também? Ou você acha que marca muito? Eu acho que vai marcar a cintura dela, se ela fizer num tamanho correto. Eu acho que tá tranquilo. É, mas aí também se ela não se sentir confortável com a faixa, dá pra usar sem também. Dá sem a faixa. Eu já pensei em fazer como um vestidinho pra mim. Eu gostei bastante. Eu já gosto de marcar a cintura, então eu prefiro marcar a cintura. A Renata tem uma silhueta fininha, né? Imagina. Aqui, olha, eu vou mostrar a lateral pra vocês. Essa lateral, o recorte, ela é inteira. É essa parte que a gente pode fazer de outra cor, ou lado brilhante. E ela tem um segredinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês. A forma correta de costurar. Eu tenho esse trecho, tá? Que eu tenho que fazer uma costura de ponto a ponto. Aqui tá desenhado a margem de costura, que é onde faz as quinas, tá vendo? O lado costas é o lado sete. Aqui também tá marcado sete. É que a canetinha já apagou um pouco. Isso tudo tem no molde. Costurei essa parte. Eu tenho que fazer essa costura aqui de junção. Só que eu não consigo, Caldinha, se eu não der um pique aqui, ó. Então, eu vou virar. Ó, fiz essa costura, tá vendo? Bem na quina, eu dou um pique, ó. Nas duas quinas, tá vendo? Eu vou aumentar esse meu pique aqui, que ficou curto. Ó. O que que vai acontecer? Toda vez que eu tenho costura de ângulo, esse pique, ele libera o tecido, ó. E aí, eu consigo fazer a costura. Dessa forma. Tá vendo aqui, ó? Fica uma quina. E vou costurando do início ao fim. Vou mostrar o outro lado como que ficou. Esse é um dos detalhes mais importantes dessa blusa. Porque geralmente os alunos têm essa dificuldade, tá? Faço a mesma coisa do lado da frente. Esse é o lado das costas. Eu tenho aqui o lado da frente. Vou fazer a mesma coisa. Tá vendo que tem esse canto aqui? Eu venho com toda essa costura. Eu tenho esse trecho. Então, é esse trecho primeiro que eu costuro. Marcando de quina a quina. Como eu fiz do outro lado. Então, esse trecho aqui. E aí, dou o pique. Só na parte da frente. Tá vendo, ó? Que dúvidas que as alunas têm? Sala de aula, alguma pergunta específica? É, geralmente não consegue fazer essa costura direto. Quando tem ângulos. Ângulos de 90 graus, principalmente. Então, você tem que dar o pique em uma das partes. Pra liberar a outra parte, a outra costura. Senão, não fica dessa forma aqui, ó. Com o biquinho. Tá certo? Certo. Só com o pique que você consegue virar. Então, eu fiz isso tanto no recorte das costas, como no da frente, ó. Ficou assim. Esse lado aqui já tá pronto. Tá vendo? Uhum. E fica aqui embaixo do braço só pra finalizar. Eu fecho a aberturinha da manga. Que a manguinha é inteiriça. Fechei essa abertura, ó. Ele encaixa automaticamente a curva aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que é embaixo do braço. E tem os piques indicativos. Aqui, Claudiana, você fez a pergunta. Tá vendo o que que acontece aqui? Como tem o pique? Ele encaixou direitinho? Uhum. Talvez as pessoas ficassem receosas. Eu não vou dar um pique. É que é um pique a mais, né? E é necessário. E é necessário. Porque se essa parte tivesse presa aqui, eu não teria o... É... Assim, não acomoda o tecido, ó. Ele não fica. Uhum. Tá vendo? Então, tem que dar assim. Só observa uma outra coisa. Que tem uma entretela aqui em volta. Tá vendo que eu coloquei uma entretela na parte da curva? Uhum. Isso é necessário nos tecidos fininhos. Se o tecido desfia muito, coloca uma tirinha de entretela aonde vai dar o pique, porque daí não vai correr pro resto do tecido. Então, esse tecido é um tecido que não desfia tanto e que não corre. Se você dá um corte... Sabe quando você dá um corte, o tecido vai abrindo todo? Então, pra isso não acontecer, pode entretelar essa parte. Tá? Então, essa é a parte principal. Aí, o restante é só mesmo fazer a bainha. Que todo mundo que acompanha os vídeos, o programa, sabe, né? Essa é uma faixa... A parte é isso? É, ela tá no molde também. Tá lá. O caderno de instruções. Tá na boia, tem que chegar perto, né, gente? Sabe como é que eu sou? Olha, aonde... O Rê, quando você disse, eu tô tentando... São dois tecidos aqui trabalhados? Sim. Ai, agora que eu tô vendo de perto. Aqui que vocês disseram, esse tom é o mate, que é mais opaco. É o fosco. A gente usa muito isso pra termos de batom. É, batom, maquiagem. Batom, maquiagem, né? Isso, isso. E aqui, gente, olha, nesse repórter, a parte do brilho. Mas ficou lindo demais. E essa é uma faixa, ela é um retângulo ou ela tem alguma brincadeira aqui? Não, essa faixa, ela tá dividida em três partes. Dá pra soltar, não dá? Dá, dá. Ela tá dividida em três partes, que é pra ficar comprida. Pode fazer em couro, se quiser, também em outro material. E é bem... É uma costura reta, que vai passar de ponta a ponta. Tem as informações de tamanho certinho e como costurar no couro também, na revista. Aqui ele vai ficar fechadinho com colchete. Fica fechadinho com colchete. Colchete. Ou... Aqui dá pra ver, olha, o Vini perguntou do botão. É. Essa parte, mesmo não estando costurada, eu vou colocar. Se colocar aqui por cima, não tem abertura? Uhum. Ó. Eu coloco aqui e eu posso prender um botão aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco um botão, faço a marcação. Não tem abertura aqui? Uhum. Eu posso colocar um botão aqui e encaixo essa parte e essa também. É uma blusa que é bom usar com top pra ela não ficar abrindo? O que vocês acham? Não precisa, porque ela já tem esse colchete ou botão que segura. E a faixa segura bem. Ah, é como no caso da faixa. Sem faixa, talvez... Talvez você use um top melhor, é. Olha a faixa aqui, que não vai dar tempo de mais nada, que o tempo relógio parece que corre com a gente aqui. Mas não tem segredo, Claudinha. É uma faixa em três partes, né? Então você une as laterais, essa parte um com a parte dois, com a parte três, e vai em toda a volta. Depois uma costura reta. A parte do meio é mais grossa? A parte do meio e frente é mais larga. É que a frente é mais larga, mais larga. É, fala mais larga. Mais larga, e as laterais são mais meninas. Que é pra dar uma afinada. Isso. Ok. Isso. E é isso, espero que o pessoal tenha gostado. Ah, que coisa mais bonitinha você, não? Ah, que lindeza. Deu pra entender, né? Foi, não falamos nada, né? Nossa, que espetáculo. Gente, ela falou tudo. Robertinha, que graça, né? De menino. Achei linda, gente. Eu gostei da ideia da Roberta também, de fazermos um vestidinho, não? Aí, no caso, aí o abotoamento é diferente, né, Rô? Isso. Aí tem que fazer tudo de botãozinho ou um zíper, será? Tem que... Eu acho que nesse caso a gente pode colocar alguns botões por dentro, de pressão mesmo, que não dá pra aparecer do lado direito. Isso que é bacana na costura. Porque a gente começa a criar peças. Em cima de uma blusa oriental, a gente vai criando vestidos, enfim. Esse modelo de roupa está na burda do mês de abril. Vamos lembrar que em cada edição, vocês vão encontrar 50 modelos de roupas variadas, no mínimo. Inclusive com moda plus size. Sempre tem dicas também pra moda infantil. Os moldes vêm em cinco tamanhos, de fácil leitura. E é um prazer costurar com a burda style. Corre pras bancas pra você comprar a sua. Mas muita gente tem feito assinatura. É muito mais prático e econômico. Assinatura de 12 meses, são 7 parcelas de R$ 22,11. Assinatura de 24 meses, são 12 parcelas de R$ 23,22. Vou dizer uma coisa pra vocês. Pessoas que estão costurando as suas roupas e a dos seus filhos através da burda style, é uma baita de uma economia, que essa assinatura acaba se tornando um grande investimento. O retorno vem que é uma barbaridade. E ainda por cima a roupa sai naquele acabamento de ponta. É incrível, gente. Maior orgulho de falar da revista aqui no Vida com Arte. Pra você assinar 0 operadora 11 3512 9492 3512 9492 ou www.burdanatv, que é o nome do quadro, .com.br. Dizendo assim, eu vou assinar. Tô vendo no Vida. O primeiro exemplar é grátis pra vocês. Não adianta darem tchau, porque eu não tô vendo ninguém. Imagina um câmera e duas menininhas lindas. Acabou. A filha picada. Não, Renata e Roberta. Eu me empolgo, falo mesmo. Ô, meninada linda, assinando a burda, tem fascículos, tem vídeos com moldes que não estão nem nessa revista. Não, não. Ainda vou entrar agora, acho que no final do mês. Muito boa aula, viu? Gostou, né, Claudinha? Você é uma graça. E, ó, torna a falar pra vocês, eu não costuro, porém, com todas as professoras que a Renata trouxe aqui, ao longo desses meses que nós estamos com essa parceria, eu hoje, por isso que eu acho bacana, mesmo você que não costura, preste atenção nas alas. Você vai ver o seu olhar, como se modifica, quando você for comprar um vestido, um blazer, uma roupa. Você começa a olhar por dentro, você vê a costura, você vê o caimento, você vê o acabamento, a qualidade do tecido, e você sabe se tá pagando justo ou não. É impressionante, devo isso a vocês. Ah, que bom. É verdade. Obrigada, Claudinha. É tão bom aprender, a gente tem que aprender tudo quanto é assunto nessa vida, né, Rê? Muito. Obrigada, Claudinha, sempre bom. Ó, coisa linda, Robertinha. É Roberta Acácio e a Renata Ruiz, porque tá perguntando os nomes. É, essa foi a de guerra, né? Beijos. Ah, pra todos os meus alunos, como sempre, eles gostam que eu venho aqui. Linda. Criança da linda, obrigada, linda. Vocês acabaram de assistir mais o Momento Buda na TV. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto